Todo mundo gosta de pagar mais barato, né Augusto? Mas às vezes é preciso batalhar muito para isso. Pois é, além de pesquisar preços, é preciso muito esforço na hora de pechinchar para abaixar os preços. E claro, tem gente fazendo isso já na internet. A Daílson e Vera gostam do corpo a corpo com os vendedores. Mãe e filho se consideram imbatíveis quando o assunto é pechinchar. No apartamento onde mora em São Paulo, dos Badalooks, a lustre de cristal, tudo foi comprado graças à habilidade dos dois em conseguir descontos. A minha maior foi quando eu fui comprar numa feira, que eu cheguei a comprar um brinquedo lá, que era R$ 1.800 e eu consegui por R$ 1.000. Na cozinha tudo também foi pechinchado. Eles foram até uma loja, observaram o modelo que eles queriam, o preço era quanto? R$ 24.000? Sempre vai nessa faixa dos seus R$ 20.000, nunca, como eles conseguem. Principalmente porque eles jogam a margem lá alta para conseguir dar aquele desconto. Então vai em média dos seus R$ 20.000. Aí vocês procuraram o marceneiro e ficou por quanto a cozinha? R$ 6.000. A Daílson aceitou o desafio de convencer o gerente desta loja num shopping de luxo a dar desconto em três peças de roupas. Você até pode pagar mais barato, mas você não gostou tanto, não é verdade? Não, com certeza. Aí já é lava de vendedor. Não, mas aí eu também olho em relação ao que eu gostei e ao que eu não gostei. Se for, eu até pergunto se tem algum modelo mais barato, que às vezes tem uns modelos que às vezes só muda a cor e é mais barato. Aí já é a habilidade do comprador. Aí tem isso. Isso é verdade. Depois de 15 minutos discutindo aqui o valor da compra, eles conseguiram chegar no acordo. O valor que era de R$ 588 caiu para R$ 500. O desconto é em torno de 10%. A Aline encontrou nas lojas virtuais a solução para diminuir os custos do tão sonhado casamento. Do religioso até a festa num buffet, a analista em mídias pesquisou valores e comparou preços em mais de 50 sites sobre o tema. No final, economizou 30%. Eu acessei um site onde todos os produtos de casamento, de lembranças, de tudo, era tudo por compra coletiva. Então, eu acabei comprando muito mais barato. Lembrancinha, convite, até convite, para você ter uma ideia. A ideia dos cupons online foi deste empresário. A rede virtual reúne cupons de descontos de mais de 800 lojas do Brasil. As lojas, eles tentam manter um fluxo de venda constante ao longo do ano. A gente sabe que nas datas comemorativas tem mais vendas, porque tem mais demanda, mas, principalmente, onde tem os períodos de baixa, onde a demanda diminui, o consumidor que está disposto a comprar nessas datas consegue condições melhores.